Aí temos os Hatsu Hatsu Hatsukoi Primeiro amor Mas os Hatsu vão representar Os primeiros Todas as primeiras coisas Aí tem Alguns bem significativos dessa época O primeiro sonho do ano Não é simplesmente O primeiro sonho da vida, é do ano O primeiro sonho do ano É o Hatsu Yume Tem muito simbolismo em volta dele Pra falar de coisas Dependendo do que aparece no seu sonho Vai ter influência no seu ano Como o seu ano vai ser Se você vai ganhar muito dinheiro Se você vai ter sorte no amor Então tem todo um simbolismo em volta do Hatsu Yume Tem, pois é Então tem que ficar de olho Lembrar qual foi o seu primeiro sonho do ano Eu nunca lembrei Só uma vez que eu lembrei E foi bom Eu lembro que eu contei É, eu sonhei que meu amigo Tinha sido promovido no trabalho dele No mesmo ano ele foi promovido Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? A gente tá aqui, ó A Elie Sensei sonhando Pera Pera crescendo Todo mundo Todo mundo assistindo as lives Sonhar que Ó, estamos na capa da Forbes Nossa No sonho da Elie Sensei vai estar a Elie Sensei e a Andréia, assim, ó E o Candy embaixo, assim Feliz E aí, e aí, e aí, e aí Vai estar Almonte Almonte É o boss Ah, e por que que temos aqui uma Um monte de food, né? Gavião, uma águia E Nasu É, berinjela É, então são É dito que você Se tiver um sonho, né? Com algum desses Você tem uma grande sorte no ano Eles são Grandes círculos de sorte Sim Eu acho engraçado Que o pessoal Força Sonhar com essas coisas Sabe? Quando você tem sonho Porque, sei lá Aconteceu na noite anterior Alguma coisa você tá pensando Aí ficava pensando em berinjela Berinjela Passa a dezembro inteiro Passa a dezembro inteiro Vendo foto do Monte Fuji, assim, sabe? É, você sonha com ele Nossa Será? Então meu ano vai ser ótimo Ai Ai, meu Deus do céu Vou sonhar Colocar uma foto dessa Na frente do No teto, né? Quando eu dormir Olhando Ai, que bom Mas é, tem os sentidos, né? Acho que Nasu É que berinjela nasu, né? E também é o verbo, né? De Qualquer Tipo, de ter sucesso Mas de crescer na vida Então O mesmo verbo Enfim, tem muito sentido Obrigada